Se eu soubesse um dia Que não mais te veria Eu beijaria você Te abraçaria mais forte Pessoal do canal, bom dia, tudo bem com vocês? Ai, a gente tá aqui em choque A gente tá no museu do Chico Xavier Que é onde ele viveu, na verdade, né? E vou fazer algumas imagens, lógico, né? Bom, só quem conheceu, quem conhece Chico Xavier Sabe o quanto que é emocionante estar aqui Então eu fui gravar, já conheci o Eurípides, né? Ele tá aí Depois eu pedi pra tirar uma foto com ele Pra guardar de recordação também E tem muita coisa pra gente ver aqui Então se vocês já gostam desse tipo de vídeo Se vocês amam Chico Xavier como eu amo Já deixa o like aí Deixa um comentário de luz Porque nós estamos precisando Até daqui a pouco Aqui tem muita coisa, gente Assim, é o acervo dele, né? Tudo isso daqui Fez parte, né? Da vida dele Faz parte da história dele E é simplesmente muita coisa As cartas antigas Chico Amor Xavier Olha aqui Isso aqui, essa frase ele escreveu pro Eurípides É muito lindo É muita coisa, né? Não tem como a gente saber de tudo Mas é impressionante Olha só esse rostinho Que lindo Eu acho que aqui são partes dos livros que ele escreveu Quer dizer, são mensagens diversas Mensagens diversas Texto é o início do capítulo 19 do livro O cara nos dá uma Aqui tem um Oi Esse é o Alacardec Por que ele está escrito Alacardec e Chico Xavier É um só espírito Então Porque Acredita-se, né? Eu não tenho a certeza Se não estudei muito a respeito De que Chico Seja a encarnação de Alacardec Mas Alacardec é bem meio antigo assim? Sim Surgiu lá na França, né? Tem toda aquela história Porque o Espiritismo mesmo Ele surgiu na França Com o Alacardec Então Tem que estudar muito a fundo O Espiritismo tem muita coisa Pra gente estudar E esse aqui Você conhece o Bezerra de Menezes, tá? Sim, Bezerra de Menezes Foi um doutor Que é um espírito de cura, né? Cura mediúnica, né? Que eles falam Nossa, eu tô em choque É muita coisa Esse é o Alacardec? É, esse é o Alacardec Tem um filme dele na Netflix É muito legal Se eu assisti É muito interessante o filme Faz a gente entender mais, né? Então Alacardec morreu em que ano? Muito, muito antigo? Pois eu vou colocar aqui A data no vídeo Que viveu e que morreu Alacardec Olha só, gente É, esse daqui Conta no livro do Chico No filme do Chico Que Era quando era recebido Quando era enviada Cartas, né? Mensagens Que usava essa balancinha Pra pesar Legal A balancinha aparece aqui Olha só essa sala Vou filmar assim Quanta coisa É muita história Agora a gente vai ali fora Pra ver o carro Que era do Eurípides, né? E do Chico Que tem a oração aqui, ó Que é a Francisco Cândido Xavier Esse é o carro deles O carro que eles estavam Na história Que o Eurípides conta Que os guardas rodoviários Pararam eles na estrada E que os guardas queriam O carro tá inteirinho O carro tá inteirinho E que é o carro tá inteirinho O carro tá inteirinho Tá inteirinho Por que o carro tá inteirinho O carro tá inteirinho Boa parte, é. Boa parte, é. Boa parte, é esse aqui. Boa parte, aqui gente, a data que Allan Kardec nasceu. E a data que ele faleceu. Boa parte, ele era assim? Ele é antigo assim? Allan Kardec, é. A doutrina é antiga. E faleceu em 2002. Nossa, ele é muito antigo Allan Kardec. Sim, você acha que é recente? Não, é que eu achei que eles eram, tipo, da mesma época, sabe? Caramba, já morreu aqui, né? Ah, como eu levei. Gente, não. Pessoal, agora minha mãe vai entrar no quarto que era do Chico. Olha que eu levei. Olha que eu levei. Aqui, aqui foi a cama que ele passou o tempo dele. e é onde ele praticamente ficou até faleceu. Impressionante. Aqui, dois, três, né? Aqui, dois, três, né? Não podemos descer mais. Uhum. Aqui tem outro patinho. Então, eles falam que o Chico é uma encarnação do Allan Kardec. Pessoal. Fazia sentido, né? Até porque o espírito demora um tempo pra ele encarnar, né? Sim. E assim, pela história dos dois, né? Não tenho o que falar. É muito impressionante a vida do Chico, a história de vida dele, e a de Allan Kardec também, assim, é muito impressionante. Comer ele já falecido. Comer ele já falecido. Gente do céu. Gente do céu. Olha isso. Todas as boinas que ele usou na vida dele. Olha isso. Gente do céu. Gente do céu. Que coisa mais linda, meu Deus. Olha as coisinhas dele. Eu não posso nem chorar. Olha os lencinhos. Olha os lencinhos. Olha os lencinhos dele. Olha os lencinhos. Olha os lencinhos dele. Meu Deus do céu. Olha... Olha. Oi. Olha aqui. Oi. Olha aqui. Cada cantinho da casa É a coisa mais linda Na verdade, eu nem sei qual que era o quartinho do Chico Mas tem até peruca aqui, né? Foi aquela aqui Gente, e tudo ficou do jeito que ele deixou Vocês sabem o que é isso? Ah, os peruquinhos Ai, meu Deus do céu O banheirinho dele, eu acho que foi aqui que ele ficava, né? Amém Ó Esse peruquinho Olha isso Olha isso aqui Gente do céu Eu tô chocada Aqui Onde Chico guardava suas psicografias Para serem datilografadas E depois passadas para as editoras Perfume Perfume E aí Obrigado. Obrigado. Eu moraria aqui. Olha os dois. Olha esse cristal. Nossa, que coisa linda. E aqui era a cozinha dele, gente. É muita coisa, é muita coisa. É muito lindo. Que susto. Achei que era um cachorro. É porque ele tinha... Olha que lugar. Olha que paz. Se eu pudesse eu não ia embora mais. Olha isso. Olha que lugar mais lindo. Pra quem não teve ainda, gente, a oportunidade de vir conhecer, ó. Tô gravando pra... Pra gente guardar de recordação. Ai, meu Deus. É muito bonito. conectado. Tchau. 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 Olha os móveis antigos Você que mexeu com álcool, hein? Foi Aqui, quem tá aqui Aqui tem mais várias fotos Televisão grande Nossa, é bem da época, né? Sim Bem da época A roupinha É, tá gravando já Vou sentar ali Olha esse quadro Que perfeição A lenha Acho que é aqui que acontecia As reuniões, né? Eu digo antigamente também Aqui acender a luz É, tá gravando já É, tá gravando já Vamos gastar No meio-dia Aí das oito Às oito Agora diz que é uma das brilhas Às oito Às oito Às oito Às oito Linda essa edição aí Com letra grande O meu é bem antigo Nossa senhora Essa tá bonita E essa aqui Qual que é mais bonito? Difícil saber qual que é mais bonito Achei que essa camisa ia servir Nossa senhora Tem que levar ela do Chico Tem que levar uma pequena do Chico Essa imagem Essa imagem aqui Que eu achei muito Essa aqui Gostei dessa imagem Que eu guardar no meu assento Olha aqui Tem a história da Mônica Não, que fosse um pouquinho Não tem jeito de Concentrar Tem adesivo Não Olha a virtualidade Não é só pra ser Essa daqui Todo mundo tinha que Lembrar dessa frase aqui Pode ir lá Esquenta Que aí ele resolve Tá Qual? Acho que vou levar uma dessa Calendário permanente Vou levar Vou levar Vou levar Vou levar Vou levar Essa aí Quanto? 17 da tarde E ele diz assim Tem isso aqui Deixa eu ver E aí Valeu, já lisei Mandei mensagem 18 saveres Oração para os motoristas Vou colocar aqui 7 Que dia que tem passe de novo? Amanhã, às sete e às nove da manhã E à noite Aí esse papel azul, leva ele Aí tem todos os horários E você fez um cartão desse branco Para ver as histórias dele Peguei Aí tem os horários Aqui É sete e meia 7 e meia às nove Bom pessoal A gente acabou aqui a visita Aqui na casa de memórias Foi muito bom A gente está muito emocionada Está muito sol O lugar maravilhoso O sol aqui Muito lindo Vou fazer uma imagem aqui da frente Depois Foi maravilhoso O Eurípides é maravilhoso Muito educado Muito gentil Todo mundo aqui Muito educado com a gente E agora a gente vai visitar O túmulo do Chico Não é óbvio A gente está aqui Para passear E para visitar Então vamos lá agora Visitar o túmulo do Chico Então esse vídeo É o vídeo de Das memórias do Chico A gente visitou a casa Onde ele viveu E onde ele morreu E agora a gente vai Para o descanso final dele Aqui na terra Bora lá Frou-nos Obrigado 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 Obrigado